Oi pessoas, então, finalmente eu voltei aqui com um outro OBS pra vocês Eu quero deixar uma coisa clara aqui pras pessoas que estão reclamando da luz, do som Às vezes que eu deixo alto sem querer na edição Eu vou tomar mais cuidado aí com o som, porque realmente é um descuido meu Mas quanto à luz, amor, é o que eu tenho, sabe? O ano que vem eu pretendo aí dar uma melhorada no cenário Mas é o que eu tenho por enquanto Não posso investir em luzes pra cá, pra lá, pra cá Porque eu sou um universitário de cinema que, inclusive, faz estágio Então eu não tenho dinheiros como esses youtubers famosíssimos, né? Que ganham milhões aí, mas enfim, esse não é o tema do vídeo Ui! Nossa Senhora! O tema do vídeo hoje é Annabelle 2 Que é um sucesso maravilhoso da franquia Invocação do Mal Na verdade, ele partiu-se aí do spin-off, que foi Annabelle 1 Que, inclusive, foi um fracasso, na minha opinião Porque o spin-off de Annabelle 1 foi um spin-off fraco em narrativa Foi feito somente pra dar susto E eu não entendo por quê Porque tinha tudo pra dar certo e não deu Annabelle 2, que é um filme aí que já arrecadou muito dinheiro Foi, já passou, se não me engano, de Invocação do Mal 2 Primeiro dia de exibição E o que tem na Annabelle 2 de interessante, Paulo? Olha, a narrativa já é muito legal, já é muito peculiar Porque, diferente do primeiro filme A Annabelle 2 tem uma narrativa e tem um universo de suspense De terror, assustador, muito mais construído Bem melhor do que Annabelle 1, sabe? A gente tem toda aquela coisa de anos atrás, de décadas atrás Tem a maquiagem, tem o figurino Que você fica assim, gente, que lindo É bonito, é um filme bonito de se ver Apesar de ser um filme de terror e as pessoas não esperarem isso dele Ele é um filme bonito de se ver E cumpre muitas coisas que o primeiro filme não cumpriu Como filme de terror, no caso E como parte da franquia Invocação do Mal A Annabelle 2, basicamente, vai mostrar a criação da Annabelle No caso, um homem que constrói bonecas em uma cidadezinha Ele vende bonecas para a cidade Para os moradores da cidade E cria a Annabelle Então a casa dele é cheia de bonecas Ele tem uma filha com a esposa dele E essa filha, em um acidente, ela morre Então esse casal não consegue superar a perda da filha E eles resolvem fazer contato com algo sobrenatural Que eles acreditavam ser a filha deles E essa coisa que começou pequena Começa a crescer E eles começam a notar que, na verdade, aquela entidade não era a filha dele E sim algo maligno Só que aí é tarde demais Eles já deixaram a coisa crescer dentro da casa deles E a coisa começa a ficar violenta Começa a agredir eles E eles conseguem, com a ajuda de um padre Prender essa entidade Ou seja, e a entidade, no caso Estava na boneca Porque eles autorizaram essa entidade a entrar na boneca Acreditando que fosse a filha deles Então, resumindo Essa boneca ficava dentro de um quarto Onde ela era forrada De passagens bíblicas E benzida por um padre Então, passavam 10 anos depois da perda dessa filha E esse casal resolve deixar essa casa Como uma moradia de crianças de um orfanato Que não tinham pra onde ir E aí, não quer dizer que eles vão embora da casa Eles continuam morando lá Mas como a casa é muito grande Eles compartilharam a casa com essas crianças E essas crianças de um orfanato Que tem uma freira E... Aí elas vão morar lá com esse casal Só que aí Essas crianças Elas começam... Não, é só como é que é a criança Curiosa Elas começam a criar a casa Em lugares que não deviam Inclusive tem o quarto da filha do casal Que ele é trancado E não deviam entrar E elas entram Mas na verdade elas são chamadas Uma é chamada Para a entidade Para curiar Então essa menina Começa a entrar nesse quarto Começa a investigar um pouquinho Olha aqui Um pouquinho ali E descobre onde é que está a boneca Liberta a boneca E aí o pau começa a comer Porque aí começa A entidade começa a manifestar Na casa novamente E essa esposa Dona da casa Ela está acalmada Inclusive Porque ela sofreu um ataque Dessa entidade Dez anos atrás E essas crianças começam a ver coisas sobrenaturais E elas são todas meninas E são divididas como as mais novas e as mais velhas E essas mais velhas sempre desprezando as mais novas Aquele contexto de construção de personagem Que eu achei maravilhoso Inclusive que faltou no primeiro filme E aí elas começam a ver que tem coisa errada na casa Só que a Genice A Genice Que é a protagonista em Mirim Ela sim É o foco da entidade Porque ela tem um problema Ela sofreu Ela sofreu de uma doença Que ela não consegue andar direito E o demônio Os demônios Eles atacam as pessoas mais fracas Primeiro Então ela começa a Sofrer primeiro Que as amiguinhas dela Então ela é atacada O demônio Começa a perseguir ela E ninguém acredita nela No começo E a freira também Não acredita nela Enfim Nem as amiguinhas Nem a freira Acredita nela E aí A entidade adora Nessa situação E começa a tossar De tudo Que é jeito Dessa menina Então a história Fica em volta Dessa menina Até que O ápice do filme acontece Que é a possessão da menina E aí Começa a atacar Outras pessoas da casa E as mortes Começam a acontecer E o interessante É que Porque tem cenas É Tanto de dia Que dão medo Quanto de noite Que dão medo Por exemplo A cena do poço Que a amiguinha da James Começa a perceber Que ela tá estranha E associa Essas estranheias A boneca E pega a boneca E vai levar lá Pro poço Que tem lá Nessa casa No quintal dessa casa E joga essa boneca lá Só que aí A freira começa a acreditar Nessa parte Porque a freira Presencia uma coisa Junto com essa menina Nessa cena Eu não vou dar spoiler Mas É uma cena maravilhosa Inclusive Na hora que ela joga Na velha dentro do poço Mas quando ela Chega dentro da casa Onde ela pegou a boneca Pra jogar no poço Escondido da James Já tá possessa Com a boneca Abraçada Dormindo com ela Ela percebe que na verdade Ela não jogou a boneca No poço Porque ela chega no sofá A boneca tá lá E aí fica aquela coisa ambígua Será que ela jogou A Janice no poço? Será que a boneca Se camuflula do Janice? Gente, é uma coisa Uma loucura E as aparições Gente, do demônio É digna de invocação do mal 1 e 2 Vocês não estão entendendo É muito, muito, muito feio Annabelle 1 Tem uma aparição Na cena da lavanderia Que é muito feia mesmo Inclusive eu nunca sei Aqui pra esse todo o filme Mas esse Esse Invocação Esse Annabelle 2 Tem outras milhões De cenas Assim, fantásticas Que aparece o demônio Ou tem as cenas Da Essa menina Que é a Janice Andando Do nada Ela é curada Enfim, gente É umas bizarrices Muito loucas E agora eu vou falar Um pouquinho das curiosidades Do filme pra vocês Então, gente Vamos começar falando Da direção Que é do David Sangenberg Que é o mesmo diretor Que estreou a sua carreira Como diretor De longas Assim No ano passado Com aquele filme Quando as luzes Se apagam Não sei se vocês Lembram desse filme Maravilhoso do ano passado Estreou em outubro Se não me engano Que partiu-se de um curta-metragem Que foi sucesso no youtube E aí Virou um longa-metragem Dirigido por ele Então ele transformou Essa ambientação toda Maravilhosa De Anabelle 2 Porque ele faz parte O que eu não entendo O que eu não entendo O que eu não entendo Do diretor de Anabelle 1 Que é o John Leonet Que ele inclusive Ele dirigiu Franquias do Filmes da franquia De vocação do mal Ele dirigiu Sete Desejos Que também foi pro cinema Esse ano Dirigiu Sobrenatural Fanequia Sobrenatural 1 Se eu não me engano E ele então Tá acostumado com esse universo E ele fez aquela merda De Anabelle 1 Não entendo porquê Anabelle 2 Já inicia O filme posterior Que vai vir agora Que é o filme da Freira E tem assim Vestígios que já indicam Que tem ligação direta Não só com a vocação Do mal 1 e 2 Como com o filme da Freira Tá bom? Então Ao contrário de Anabelle 1 Que praticamente A gente nem lembra De vocação do mal 1 e 2 Se não fosse a boneca Anabelle 2 Tem assim Muitas pegadas Já assim Que faz te lembrar Muito do universo Do vocação do mal 1 e 2 Gente Quem escreveu o filme É o maravilhoso Gary Dauberman Que inclusive Escreveu o novo It A Coisa Que Estreia Semana que vem Então você já pode esperar Um filme maravilhoso Tanto do It Porque você já conferiu Anabelle 2 Ou não Se você conferir Anabelle 2 E gostar Você já tem certeza De que It Vai ser maravilhoso Tão quanto Anabelle 2 A Freira do filme Anabelle 2 A Sister Charlotte A irmã Charlotte A inserção dela Nesse filme É praticamente Pra já inserir Já das indiretas Do filme da Freira Então Ela com certeza Deve estar Lá no filme Da Freira Então a gente Já pode contar Com a participação Dessa atriz Com certeza Que ela é muito boa Também Eu gostei bastante Da participação Dessa atriz Anabelle 2 Bom gente é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beijo no coração E até o próximo OBS Se meu TCC Deixar Tchau 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 E aí